Fale mais com Deus Fale mais com Deus Fale mais com Deus Se entregue de verdade Não seja covarde Se entregue a Deus Busque a Deus Somente Ele pode solucionar todos os seus problemas Busque a Deus Se entregue a Deus Se entregue a Deus Madrugada triste, fria Sombria Você aí do outro lado, triste Sem saber o que fazer Se entregue a Deus Conheça os poderes de Deus Só Ele Só Ele Irá aliviar Toda a sua dor Se entregue a Deus Se entregue a Deus Dobre os joelhos Cara no pó Ore e busque Ajoelhe Ore Olhe Para sua situação E mude E mude Clame Clame Busque a Deus Conheça a Deus Se entregue a Jesus Se entregue a Jesus Só Ele Só Ele é o Deus Só Ele é o Deus dos Deuses Só Ele irá rescatar Tudo aquilo que você perdeu Não deixe o inimigo Não deixe o inimigo te enganar Não, não deixe o inimigo te enganar Conheça a Deus O Rei dos Reis Só Ele pode mudar a sua história Aceite Jesus Venha para a glória Somente Deus pode mudar a sua história Seja humilde Mude Mude agora Conheça Jesus Aquele que morreu na cruz por nós Somente Deus pode mudar essa história Antes de fazer qualquer coisa Dê uma chance pra você Conheça a Deus Conheça a Deus As maravilhas do nosso Senhor Jesus Cristo Conheça a Deus E te ganhou Amor permitiu Amor permitiu Amor permitiu Obrigado.